70 milhões de reais vão ser investidos na compra de equipamentos de proteção individual para agentes do sistema prisional e de segurança pública de todo o país. Cerca de 700 mil presos também vão receber itens como luvas, álcool em gel e máscaras. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, já foram registrados 600 casos de coronavírus no sistema prisional. E como parte das ações de enfrentamento à doença, as Forças Armadas fizeram a descontaminação do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Depois de passar pela rodoviária, por hospitais e pelo aeroporto de Brasília, os militares do Comando Conjunto Planalto fizeram hoje a desinfecção da Papuda, a penitenciária do Distrito Federal. Com roupas e equipamentos especiais, eles higienizaram os blocos e as celas do complexo. 70 militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Nacional realizaram o trabalho nesse enfrentamento ao coronavírus, permitindo a não disseminação do coronavírus dentro da PDF1 aqui em Brasília.